A melhor série da Marvel Studios já saiu, sim, e a pior série também, isso tudo em 2021. Será que você assistiu ela? Será que você acompanhou ela juntinho aqui com a gente no canal, como parte da família Lokia? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Lokia e a Marvel tem soltado séries dentro do seu universo compartilhado desde depois de 2012, depois do primeiro filme Vingadores, que foi quando a Marvel começou a soltar séries como Agentes da S.H.I.E.L.D. Só que, desde algum tempo, essas séries não são mais consideradas como parte do universo principal dos filmes, né? A série Agentes da S.H.I.E.L.D., a série Demolidor, a série Defensores, a série Fugitivos, que são séries que aqui no Brasil chegaram pela Netflix, e algumas delas agora estão no Disney+, são consideradas como se estivessem no multiverso da Marvel, e não no universo principal dos filmes agora. Uma evidência disso vem da própria série Gavião Arqueiro, que a gente conversou aqui no canal, onde a esposa do Gavião Arqueiro tinha um relógio com o número 19, que é a numeração da Agente da S.H.I.E.L.D. Arpia, indicando que a esposa do Gavião Arqueiro, no universo dos filmes, é uma personagem que apareceu na série Agentes da S.H.I.E.L.D., interpretada por outra atriz, ou seja, os personagens que aparecem na série Agentes da S.H.I.E.L.D. são versões alternativas dos personagens dos filmes, e dos personagens das séries exclusivas para o Disney+. Dessa forma, por enquanto, as únicas séries que foram feitas, pensadas, 100% para integrarem o universo cinematográfico da Marvel, foram as séries feitas diretamente para o Disney+. Ou seja, as séries que saíram de 2021 em diante, porque foram feitas pela Marvel Studios, o mesmo estúdio que faz os filmes. Porque a série Agentes da S.H.I.E.L.D., a série do Demolidor, todas essas outras séries que eu mencionei aqui, não eram feitas pela Marvel Studios, eram feitas pela Marvel Entertainment. Era outro braço da Marvel, que era dirigido por outras pessoas e tinha conflito interno, entendeu? Agora não, agora tudo feito pela Marvel Studios, agora tudo Kevin Feige que comanda. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou apenas considerar ranquear as séries da Marvel Studios. Das séries que saíram em 2021, qual a melhor série da Marvel Studios e qual é a pior que já saiu. Foi um ano bem produtivo com 5 séries, e nós vamos falar sobre cada uma para depois batermos o nosso veredito. Vale dizer que isso vai muito da minha opinião pessoal, e eu tô muito curioso pra saber o que você acha. Depois comenta aqui embaixo qual é a sua melhor série e qual a sua pior série também, beleza? E já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não perder os próximos vídeos e se tornar um membro da Família Lokia aqui também. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nas nossas próximas atualizações, beleza? Um grande abraço pra você que já faz parte da Família Lokia e tá sempre aqui comigo. WandaVision estreou no dia 15 de janeiro de 2021, e foi aquela série revolucionária. Nossa primeira série da Marvel Studios dentro do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, e chegou com o pé na porta mesmo. Uma baita homenagem à televisão. Os primeiros episódios todos em preto e branco. Foram dois episódios de uma vez só pra gente. E caramba, todo mundo ficou confuso. No meio do episódio tinha um comercial de TV. Caramba, que coisa louca. A gente saiu catando referências, catando possíveis alusões ao que iria acontecer. E nossa, aquela série foi uma enxurrada de referências e teorias que foi maravilhoso de acompanhar. A série que nos entregou no final a transformação da Wanda na Feitzer Escarlate. Também nos apresentou a Monica Rambeau se transformando numa super-heroína. Será que ela vai adotar o codinome de Fóton mesmo? Depois quando ela aparecer como uma super-heroína nas próximas produções da Marvel aí? Mas enfim, também nos apresentou ao Visão Branco e aquele embate, nossa, aquele embate entre o Visão Clássico. Que foi recriado pela própria Wanda, pela própria Feiticeira Escarlate. Com os seus novos descobertos poderes. E o Visão Branco, aquele conflito filosófico. Foi maravilhoso. Os filhos gêmeos do casal, o Billy e o Tommy. Essa série nos apresentou tantas coisas. Foi tão revolucionária, né? Caramba, é de cara de explodir a cabeça. Difícil pensar como a Marvel iria conseguir se superar depois de WandaVision. Porque WandaVision teve tanta coisa. E isso sem falar do outro núcleo, né? O núcleo da espada, que estava do lado de fora de Westview. Só observando. O Jimmy Woo, a Darcy Lewis, que ficou investigando aquilo tudo. E lá no meio tinha a Agatha Harkness. Que no final se revelou com um musicalzinho. Era a Agatha e mais ninguém. Que série criativa. Muito criativa. Só no final, né? Que rolou uma decepção pra muita gente. Que o episódio final foi tipo um episódio, uma história padrão, né? Um confronto um tanto quanto típico. Do universo cinematográfico da Marvel. Feiticeira contra feiticeira. Não teve nada de Mephisto. E o Mercúrio, que tanta gente ficou empolgada. Porque o ator do Mercúrio nos filmes dos X-Men retornou. Mas não era o Mercúrio. Era um cara aleatório lá. Que a Wanda tinha transformado no Mercúrio. Pô, beleza. Ok. Foi um pouco decepcionante isso. Mas a série, desde antes dela estrear. Já era uma série que prometia grandes conexões com Doutor Estranho 2. No multiverso da loucura. E eu acho que, até hoje, nenhuma outra série da Marvel Studios conseguiu superar em termos de hype. WandaVision criou um hype absurdo mesmo. Que, sei lá. Espero que alguma outra série da Marvel consiga superar, viu? Porque WandaVision foi diferentona. Quero outras séries diferentonas assim também. Depois, no dia 19 de março, a Marvel apostou no seguro. Porque chegou Falcão e Soldado Invernal. Que bateu ali no quentinho do coração, né? Bateu em Capitão América Soldado Invernal. Que é um dos filmes favoritos dos fãs. E Falcão e Soldado Invernal foi uma série que bebeu muito da fonte desse filme favorito dos fãs. Assim como o filme Capitão América 2 Soldado Invernal. A série Falcão e Soldado Invernal também teve uma pegada bem de thriller, bem de um tanto de ação, investigação. E nos mostrou o Sam Wilson na trajetória dele de lidar com o legado de ser o Capitão América. Ele rejeitando aceitar ser o Capitão América. Tendo que lidar com um falso Capitão América que apareceu, o John Walker. Que personagem maneiro. Pra no final o Sam Wilson aceitar o manto de Capitão América. Mas não ser mais um Capitão América genérico não. Ser o Capitão América do jeito dele. Capitão América que resolve as coisas na conversa. Que resolve as coisas de forma pacífica. Eu gostei muito disso. Gostei disso demais. Mas apesar de ter achado que faltou um pouco de uma cena de ação épica no episódio final. Eu acho que a cena de ação do início da série, nossa, compensa pra caramba. E a história, a história da série é incrível. Fala sério. A história da série é muito boa. Cheia de mensagens poderosas. Cheia de frases poderosas. Nossa, é muito boa. E os personagens são muito bons. O Soldado Invernal passa por uma jornada de aceitação ali. Aprende bastante com o Sam Wilson. Caraca, o Sam Wilson. Você aprende a respeitar o Sam Wilson pra caramba ali. Durante essa série aí. O Barão Zemo, caramba. A gente conhece um novo lado do Barão Zemo durante a série. E é claro, a série termina também nos dando várias promessas pro futuro. Pra próximas séries aí. Como a Val, que aparece no final. Recrutando o John Walker como o agente americano depois. Então, isso tudo aí pode ser desenvolvido depois. Teve uma pequena decepçãozinha ali no final, né? Com a Sharon Carter sendo revelada como o mercador do poder. Só que assim... Ah, ok. Ok, né? Ok. Essa série do Falcão, o Soldado Invernal. Acho que ela ganhou por apostar assim no seguro. Ela prometeu uma parada. E entregou aquela parada. Foi isso que ela fez. Pelo menos na minha percepção. Foi meio isso. E aí depois chegamos em junho. No mês de junho, dia 9 de junho, estreou a série do Loki. Outra série, talvez a mais esperada de todas as séries. Depois de WandaVision. Ou juntinho ali com WandaVision. E nossa. Blah. 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 A série terminou com todo mundo assim, babando, né? Babando. Porque, nossa, o que que essa série apresentou de conceito diferente? É inacreditável. A série do Loki, se parar pra pensar, nossa, apresentou a AVT, que é a TVA, né? Aquela agência que regulava diferentes realidades. Que já é um conceito maluco pra caramba. No primeiro episódio, assim, de cara. Um conceito revolucionário pro que a gente conhecia do universo cinematográfico da Marvel. Depois, o conceito de linha do tempo sagrada. O conceito de multiverso, que só tinha sido mencionado, assim, bem por alto no filme do Doutor Estranho. E daí, o conceito das variantes de versões diferentes de personagens. E aqui na série do Loki, nossa, foi escancarado. A gente viu várias versões alternativas do Loki. E no final, teve Kang, o Conquistador. Nossa, a série do Loki pegou esse conceito de multiverso, assim, abriu pra caramba. Abriu o multiverso no final, né? E ela é tão louca que até hoje gera uma discussão. Porque muitas pessoas ficam colocando, assim, a série do Loki abriu o multiverso. Então tem que saber, ah, foi depois da série do Loki, foi antes da série do Loki. E eu defendo que não faz o menor sentido essa discussão. Porque se abriu o multiverso na série do Loki, é como se o multiverso tivesse aberto desde sempre. Eu já expliquei isso em outros vídeos, assim. Porque a gente viu lá na série do Loki, o multiverso surgindo a partir da linha do tempo sagrada. Mas aí as linhas do tempo alternativa surgiram no início do tempo. No final do tempo. No meio do tempo, sabe? Então é como se o multiverso tivesse sempre existido em todo o tempo. Então, assim, não tem o conceito de, ah, antes do multiverso, depois do multiverso. Não. A partir do momento que o multiverso existiu, é como se ele sempre tivesse existido. Então, do ponto de vista prático, não faz a menor diferença antes ou depois do multiverso ter aberto na série Loki. E é isso que é tão louco da série Loki. São esses conceitos complexos. Esses conceitos loucos mesmo. Que a série apresentou. É uma série de ficção científica muito maluca e muito sinistra pra dentro da... Nossa, pra dentro do universo cinematográfico da Marvel. Imagina um negócio desse em um filme. Ia causar uma discussão louca, assim. Nós nunca demos tanto nó na cabeça. É uma série que deu muito o que falar. Vai dar ainda muito o que falar numa segunda temporada. E terminou com um baita gancho, né? Pra essa segunda temporada. Já tô muito ansioso. Já tô muito ansioso. É isso. Depois da série Loki, né? Que apresentou pra gente vários conceitos de multiverso. Chegou a série What If? Em 11 de agosto. A primeira série animada do universo cinematográfico da Marvel. Oficialmente, né? A primeira série animada do universo cinematográfico da Marvel. Mas também a primeira série que explorava diretamente o multiverso no universo cinematográfico da Marvel. Porque assim, a partir do momento que a gente considera que tudo que já foi feito pela Marvel pode se encaixar no multiverso da Marvel. Então, a gente acabou de ver aí Homem-Aranha sem volta pra casa. Que considerou os filmes antigos do Homem-Aranha como parte do multiverso do universo cinematográfico da Marvel. Então, peraí. Se os filmes antigos do Homem-Aranha, que não eram do UCM, agora são do multiverso do UCM? Então, tudo que já foi produzido antes do UCM, agora pode ser do multiverso do UCM. Então, peraí. Os filmes dos X-Men, os filmes antigos do Quarteto Fantástico, os filmes do Blade, toda essa maluquice. Os desenhos animados da Marvel. Tudo isso pode fazer parte do multiverso do UCM agora. Entende? Então, tudo pode estar no multiverso, se eles quiserem. Mas, acontece que oficialmente, tá? What If é a primeira série que integra oficialmente o multiverso do UCM. E é uma série que já chegou com alguns problemas bem nítidos. O primeiro deles, que eu já observei nos meus primeiros vídeos de análise, é que os episódios eram curtos demais. Só 20 minutinhos por episódio. E acabava que não dava pra desenvolver muito bem as histórias dos personagens. E precisavam algumas soluções muito rápidas. Assim, o primeiro episódio era da Capitã Carter. Pô, conceitos muito legais. A personagem era muito carismática. Mas, a história se desenvolvia rápida demais e não dava pra sentir, às vezes, por que algumas coisas aconteciam. E, infelizmente, isso era porque eles tinham pouco tempo pra contar a história. E, no meio disso também, por cada episódio contar uma história diferente, pelo menos no início da série, rolava aquela coisa, né? Alguns episódios eram melhores que o outro. Teve aquele episódio sensacional do Doutor Estranho Supremo. Nossa, aquele episódio é uma pérola. Mas, tem outros episódios que não foram tão legais assim. Como o episódio do Thor Baladeiro. Mas, chegando no final, tivemos o crossover. Ver todos esses personagens se encontrando, valeu muito a pena pra mim, pelo menos. Deu um quentinho no coração. E, eu acho que as ideias dessa série foram muito boas, foram sensacionais. Mesmo o episódio do Thor Baladeiro apresentou conceitos ali que são muito bons de ter acompanhado. Caraca, você já tinha pensado como seria o Thor se ele não tivesse crescido com o Loki? Como ele seria diferente? Isso foi muito legal de ver. Eu gostei muito de ter visto isso. Eu só espero que os problemas dessa primeira temporada sejam corrigidos na próxima. Só isso. E, daí, chegamos na última série de 2021, que foi Hawkeye, Gavião Arqueiro, que estreou no dia 24 de novembro. Uma série com climinha divertido, clima natalesco, natalesco? Natalino. Acompanhando Clint Barton, aquele vingador que a maioria das pessoas não se importa. Mas, foi muito legal ver um novo lado dele e, principalmente, conhecer a Kate Pichop. Que, pô, achei muito carismática. E, a interação dos dois foi muito legal também. Que tem um rabugento e outra mega empolgada. Um querendo se aposentar de ser herói e outra querendo muito ser heroína. A série também teve a apresentação da Echo, que eu achei que teve pouco tempo ali, apesar de já ter uma série confirmada. Pô, o conceito da Echo é muito legal. Mas, ela não é uma personagem muito relevante nos quadrinhos, assim. E, na série, ela também não teve tanta relevância. O que que aconteceu aí, então? Por que que já anunciaram uma série da Echo aí com tanta pressa? O que que aconteceu? Beleza. Essa série do Gavião Arqueiro também teve algumas conexões com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Tipo, se passou no mesmo período do finalzinho de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Também teve um musical lá, que, né? Aquele musical, mais ou menos. Mas, eu acho que a cereja do bolo da série do Gavião Arqueiro foi trazer de volta a Yelena Belova e trazer de volta o Rei do Crime. Confirmando o retorno do Vincent D'Onofrio, o mesmo ator que interpretou o personagem na série do Demolidor da Netflix. Apesar do ator do Vincent D'Onofrio dizer que ele interpretou o personagem como se fosse a mesma versão do Rei do Crime da série do Demolidor. Bom, a gente já comentou aqui que existem algumas diferenças na série, como se fosse em outro universo mesmo. Mas, enfim, o tempo dirá, né? O ator pode ter tido uma interpretação, mas aí os roteiristas e os diretores da série têm uma outra interpretação. Enfim, a gente vai ver como é que as coisas vão ficar. Do ponto de vista aqui, de quem analisa e de quem vê o universo como está sendo desenvolvido, parece, de fato, que o Rei do Crime aqui da série do Gavião Arqueiro é uma versão alternativa. E não exatamente o mesmo Rei do Crime da série do Demolidor. Até porque não faz o menor sentido a Marvel Studios fazer uma continuação de uma série que está lá na Netflix. Ou seja, fazer uma continuação de uma série da concorrência. Mas, enfim, vamos continuar para o que interessa e vamos para o veredito, já que falamos de todas as séries da Marvel Studios de 2021. Começando da pior série. Qual seria, então, a pior série da Marvel até o momento? Eu acho que está acirrado. Não tem como a pior série ser Falcão e Soldado Invernal. O que cai ali bate na meiuca. A série promete uma coisa, entrega aquela coisa, tem mensagens importantes, tem aquelas coisas mais ou menos, mas entrega o que promete, é isso que importa. Então, o Palio fica entre What If e Gavião Arqueiro. Mas, apesar de o What If ter muitos problemas, eu não posso crucificar o What If, que é uma série cheia de ideias incríveis e cheia de soluções criativas para personagens e para histórias. É uma série muito, muito criativa e que eu acho que só não foi mais assistida porque é uma animação. Se fosse em live action, eu acho que o What If seria um baita sucesso. Então, eu acho que quem ganha o troféu, quem é a pior série da Marvel até agora é Gavião Arqueiro. Sinto muito. Porque, assim, a melhor coisa de Gavião Arqueiro são, pô, alguns momentos bem legais. O episódio 3, que é o episódio que tem a perseguição de carro, é muito legal. Mas, a melhor coisa são os personagens, é o rei do crime, a Yelena voltando, a Kate Bishop e a interação dela com o Clint Barton em alguns momentos. Mas, assim, a história da série em si não faz o menor sentido. A história da série Gavião Arqueiro é simplesmente uma sequência de coincidências para a Kate Bishop descobrir que a mãe dela é uma criminosa arrependida. Fala sério. Fala sério, gente. Não tem como. Gavião Arqueiro é a pior série da Marvel. Sai daqui. Comenta aqui se você concorda ou não. E qual é a melhor série? Quem é que vence a melhor série da Marvel que já saiu em 2021? Eu acho que o pódium está entre WandaVision e Loki. E é acirrado. É acirrado. Eu vou dar aqui o meu argumento. Talvez você discorde, mas aí você comenta aqui, tá? Olha só. WandaVision nos deu várias pistas para Mephisto, por exemplo, que não foi delírio. Porque nos quadrinhos a história da Wanda e do Visão e dos filhos deles tem muito a ver com Mephisto e com demônios. E a série tinha alusão a esse tipo de coisa. Só que a criadora da série, a Jack Schafer, confessou depois que não sabia dessas coisas. Então, assim, os fãs não deliraram em ver essas referências. A série simplesmente não entregou. Então a série foi muito legal. Só que ela, no fim da série, ela acabou não entregando tantas coisas. Não entregou tantas referências. Até o lance do Mercúrio mesmo acabou sendo só uma piadinha. Foi só uma piadinha. Então, WandaVision foi muito legal, foi revolucionária. Teve as referências dos comerciais, a história da televisão. Mas mesmo as referências dos comerciais, ao remédio Nexus, que tinha a ver com coisas dos quadrinhos, ao ser Nexus e tal. Por enquanto não levou a nada. Então, peraí, foi tudo gratuito. Isso deixou a desejar. Enquanto Loki, não. Loki entregou várias referências, referências a multiverso, referências a versões alternativas, referências a Kang, o Conquistador. Referências que até por causa de WandaVision, eu duvidei que fossem se concretizar. Mas no fim, se concretizaram sim. E Loki também é uma série que apresenta vários conceitos novos, assim como WandaVision. Então, por isso que eu acho que comparando WandaVision e Loki, eu acho que Loki ganha um pouco e é a melhor série da Marvel até agora. É verdade, é verdade, é verdade que WandaVision tem todo o conceito de televisão que é inovador, que é muito legal. É verdade, isso é muito legal, gente. É muito legal. É muito metalinguístico, mas no fim das contas, foi só uma referência e em termos de história, Loki entregou muito mais e foi bem mais satisfatório. Pelo menos do meu ponto de vista. Comenta aí se você discorda ou não, se você concorda. Vamos conversar a respeito. Como eu já disse, isso aqui é muito de opinião mesmo. Então vale demais conversar, trocar ideia, deixa aqui a sua lista. Quem sabe o seu ranking também. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.